E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui tá um latido de cachorro que eu vou te contar, viu? Quero mostrar pra vocês mais um item da minha coleção. Isso aqui é um recife Pine modelo VSX-D1S. Esse aqui é um dos aparelhos mais cobiçados da Pine, né? Muitos colecionadores são doidos pra ter esse aparelho. Porque ele é muito difícil de se encontrar, né? É um aparelho muito bonito. Esse aqui tá muito conservado. Não liga pros cachorros. Tô fazendo só um videozinho aqui só pra vocês terem uma ideia. Vejam, serigrafia 100%. Aqui é onde desliga as caixas. A e B, né? Aqui é o selector onde você seleciona todas as funções que você quer, né? Aqui você abre essa tampa aqui. Aqui tem um controle do equalizador. É controle da sintonia das caixas. Aqui é outro auxílio, o VCR3 e o do vídeo. Aqui é o reset. Speak, escape, como eu te falei. Aqui é pra deixar direto. Né? Ó, tá vendo? Acende uma luz quando você aperta aqui, ó. Deixa ele no modo direct, sem equalização. Esse aqui é o selector que você seleciona aqui, vai sintonizando as rádio e também é usado pra selecionar as funções, né? Os auxiliares, essas coisas do tipo. Só que tem que configurar. Aqui tem uma espécie de LED, eu não sei. Esse aqui é um aparelho muito bonito. Muito bonito mesmo. Vejam. Essa tampa aqui é tipo coberta por um tipo de alumínio. E todos esses botões aqui, eles são funcionais. Ó. Aqui você escolhe no modo tape 2, se eu ver aqui, dobro e prológico. Ó. Tem uma série de funções aqui. Direct. Aqui é onde fica memorizadas as rádios. Ó. É um aparelho grande, bonito, robusto. Ó. E o meu tá muito conservado. Peguei esse aparelho hoje, de uma japonesa. É uma japonesa, uma amiga minha, que tava na casa dela há muito tempo. Que era do, do pai dela. Né. Aí eu peguei hoje. Peguei pra um preço muito legal. Praticamente de graça. É como se ela tivesse falado assim, toma pra você, é seu. E tá aqui. Agora eu vou... Depois eu vou fazer um vídeo mais completo dele. Vou abrir ele, vou limpar ele. Aí eu faço um vídeo melhor pra vocês. Porque esses cachorros aqui não tá deixando ninguém conversar. Ele tem um trafo enorme. Muito grande mesmo, transformador dele. O que não dá pra ver aqui, tem que abrir, não tem jeito. Porque o bicho é gigante, viu? Eu coloquei esses bonecos aqui pra vocês verem que eu sou o mesmo cara dos vídeos que tem o som lá no quarto. Porque esse equipamento lá é do meu quarto. Às vezes quando eu passo uns vídeos aqui, ou na área da minha casa. Entendeu? E é isso aí, galera. Eu vou agora filmar a parte de trás pra vocês. Um momento. Voltando aqui. Muito latido de cachorro. Aqui tá um fiozinho que eu tava ouvindo rádio. É tão bom ouvir rádio. É... Minha mãe deu uma espirrada ali. Tudo bem. Acontece. Aqui ele tem seus 680 watts de consumo. É um aparelho 100% japonês. Medi-Japan. Aqui ele tem saída pra quatro caixas. Duas no canal A e duas no canal B. No caso, caixas frontais. É speakers, caixas, né? Aqui é a central e surround. Aqui é a zona 2. Aqui tem vários auxílios. Como vocês podem ver aqui. Ele só não tem óptica. Não sei por que não tem saída óptica. Mas tá aqui, ó. Tem esse vídeo. Tem muita coisa boa aqui, galera. Eu vou desligar aqui. Depois eu faria um vídeo completo pra vocês. Sei que o vídeo é enorme, viu? Quase não coube aqui no armário. É isso aí, galera. Esse é o famoso Pine. VSX, D1S.